E eu acho que é algo que não pode se esquecer Não pode mesmo A torcida é o que movimenta o Flamengo É o que faz dar dinheiro, é o que faz o marketing andar E hoje a gente vê o Maracanã Elitizado pra caramba Eu mesmo não consigo comprar ingresso Eu tenho que ser sócio mais caro E comprar ingresso antes Eu não consigo, imagina quem não tem condição nenhuma Eu acho isso absurdo Então, porra Sei lá, até abaixo pra seis por conta disso Mas como título, como time Como elenco Como história De conquista de futebol é dez Mas nessas questões Fico bem chateado, na verdade Paulo Souza E comigo o Goulandinha era bem gente boa também Pessoalmente assim, cem por cento Paulo Souza Ah, Paulo Souza, vou também esculachar o cara assim Mas, pô, errou tudo também O clima era ruim Mudou muita coisa de lugar Ficou marrento Ficou vaidoso Pra mim, bem fraco Sei lá Dois, três Muito bem Depois do Paulo Souza é o Braz Marcos Braz É, o Braz eu gosto pra caramba Acho que ele faz também coisas boas pra caramba Por conta dessa Questão de se envolver muito na política Também eu não entendo Também Acho prejudicial Acabar sendo prejudicial ao Flamengo Mas eu também acho muito bom Como eu disse Por títulos Pela gestão de elenco Pelo que ele faz ali dentro também Sabe? Ó, tem algumas coisas, mano Que o pessoal acha que Não percebe Mas o dia a dia ali, mano Muda muita coisa, mano Deixar as pessoas felizes Tá ligado? Vou te dar um papo O Braz Tipo, não tô falando que é por isso Que o cara é bom, tá? Mas assim Ele fortaleceu o churrasco De um dos roupeiros do Flamengo De aniversário Obviamente pra ele O dinheiro não faz nenhuma diferença Mas esse gesto Do cara O Piro Que tá ali no Flamengo Dá vida todos os dias Não é valorizado E o Braz chega e fala assim Mano, vou pagar teu churrasco de aniversário Vamos te deixar forte O caralho Mano Ele se importa com os outros lá dentro Lá dentro ele se importa de fato O Michael Não sei se vocês já viram aí A resenha dele Ele ficou lá Foi até aqui? Eu não sei se foi aqui Ou foi em outro podcast Que eu vi do Marcos Braz Que ele ficou lá com o Michael O Michael com depressão lá Ele ficou lá Ele falou disso aqui Foi aqui, não foi? Que ele cuida do cara Sem falar nada Deixa quieto As negociações dele também Ele é pica de negociação De trazer jogador Eu vou ficar falando um monte de besteira Ele é pica de trazer jogador Ele trouxe simplesmente Arrascaíta Bruno Henrique Gabigol Gerson Porra Até mesmo os que deram errado Kennedy Andrés São jogadores brabos também Pode dar errado, óbvio Mas são jogadores de peso São contratações bravas Eu daria também aí Pro Marcos Braz Uma nota Sei lá 8, 9 Sei lá Não sei Mas eu acho Acho ele pica Equipe da Flá TV Ah, gosto também Gosto muito Gosto muito de verdade Todos que estavam ali Inclusive agora que fui jogar lá Também abracei todos Só tive essas divergências um pouco Com o pessoal O Vascaíno Com meus chefes ali O Vascaíno se dá qual nota Zero total Segunda divisão total Mas pro resto Gosto muito Sei lá Nota 8 Sei lá também Gosto muito É tu mesmo Pedro Pedro? Porra Nota 9 Nosso 9 Pedro joga pra caralho E vai pra Copa Vai, vai, vai Vai contigo pra Copa Deus quiser Eu tenho mais chance De ir pra Copa Que alguns jogadores aí Olha, o João Mestre Acabou de falar Tenho mais chance De ir pra Copa Que o Pedro Esse é um corte Não, que o Pedro não Que o Pedro não O Pedro tá muito mais encaminhado Que eu Rapidamente Uma pergunta na lata Que a galera Mas o Pedro joga muito O Pedro joga muito É Flamengo pra caraca E ó Sofreu também E é cria também É cria Ficou no banco ali Muito tempo Ficou calado Alô, nação do Mengão Esse é o Coluna do Fla Seja bem-vindo Se inscreva no canal Não esqueça de deixar o seu like Pega o link Compartilha pra geral Comente Comente bastante Queremos te ouvir Aqui Você tem a melhor transmissão Dos jogos do Flamengo Na internet O Coluna é brabo E tem o Podfla O podcast da nação É muita resenha E um show de cobertura Do maior do mundo Do jeitinho que a nação merece Esse é o Coluna Saudações rubro-negras